Após o Banco Neon lançar a função Vira Crédito e surpreender vários clientes com limites duplos e também limites triplos, agora chegou a vez da Nubank. É isso mesmo galera, você que tem o cartão da Nubank e ainda não tem a função crédito, fica comigo até o final desse vídeo, que nesses dias você pode ser notificado com o e-mail da Nubank a respeito da nova função que está chegando aí com força total, é a função Construir Limite de Crédito, quer saber mais? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todas as informações a respeito dessa função Construir Limite na Nubank, mas antes se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos e cheque especial, deixa aqui abaixo seu like, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações de forma totalmente gratuita, ok? E se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, contas e empréstimos, ok? Ah, e lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar também disponível para você links para abertura de conta no Banco Neon, tá? Vou deixar o link com o convite de indicação para abertura de conta no Banco Neon e também vou deixar o convite para abrir sua conta na Nubank. E agora, sem enrolação, vem comigo conferir essa notificação que está surpreendendo vários clientes da Nubank que ainda não tem a função crédito disponível no cartão. Bom galera, e a notificação é essa que vocês acompanham aí na tela, que fala o seguinte, tem o cartão de crédito te esperando. Olá, sabemos que você ainda não tem limite liberado, por isso criamos o cartão com a função construir limite. Ela é o primeiro passo para ter limite no cartão de crédito do Nubank. Funciona assim, disponibilizamos no app algumas missões simples que você deverá completar. Cumprindo as missões, você nos ajuda a entender como você usa o seu cartão e garante aumento de limite. Para começar, a primeira missão vai te garantir R$100,00 de limite. Que tal olhar agora o seu app? E a próxima mensagem, pessoal, que eu tenho na tela para você também, fala o seguinte aí a respeito de um cliente, né? Que já está com essa missão disponível, ok? Fala o seguinte, tenha R$10,00 ou mais na sua fatura deste mês. Você já fez sua primeira compra no crédito. Para continuar cumprindo as missões, que te deixa mais perto do seu limite pré-aprovado, gaste R$10,00 ou mais até o fechamento da sua fatura deste mês. Você pode fazer compras usando o seu cartão físico ou cartão virtual da Nubank. Tá aí, pessoal, essa é a nova função, construir limite de crédito, que a Nubank está liberando. Para vários clientes, tá? De repente, você tem o cartão da Nubank apenas na função débito. Você pode ser notificado com esse cumprimento de missão, tá, galera? Como vocês viram aí, esse cliente, né? Se ele cumprir essa missão, ele pode ganhar até R$100,00. Já é um bom começo, né, galera? Realmente começa aos poucos, né? E aí, na sequência, após você cumprir as missões, esse limite vai aumentando, né? Então, está pegando moda, né? Vários bancos estão aderindo a esse programa de cumprir missões. E me conta aqui abaixo, você já tem o cartão de crédito da Nubank ou apenas a função débito? Você já recebeu essa função cumprir missões? Deixa aqui abaixo. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para tirar suas dúvidas a respeito de cartão de crédito, empréstimos, contas digitais e contas tradicionais, ok? Te espero lá. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho